Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como editar legenda de fotos já publicadas no Instagram. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para dar apoio aos nossos tutoriais. Então a primeira coisa que queremos fazer é acessar o nosso celular e vir aqui no celular e abrir o aplicativo do Instagram. Então vamos acessar o Instagram. Será então aberto o aplicativo do Instagram. Agora iremos no lado lá embaixo da direita, no nosso perfil. Então vamos clicar, será aberto o nosso perfil e aqui vai ter todas as suas publicações. Então o que você vai fazer é escolher a publicação que você deseja realizar essa configuração, pode ser de foto ou vídeo. Você vai clicar na publicação em questão. Após clicar na publicação, agora iremos lá no lado direito superior, no ícone de três pontinhos. Então vamos clicar nesse ícone. Será então aberto o menu dessa publicação. E aqui vamos ter a opção de editar. E é que serve para editar a legenda. Então podemos clicar e vai abrir agora a legenda que a gente tinha. E você pode editar, você pode excluir, pode então marcar pessoas. Tem a opção aqui de marcar pessoas. Tem a opção de editar o texto ordenativo. Adicionar localização. Adicionar rótulo de IA. Você pode fazer o que quiser. Eu vou aqui apenas alterar a descrição, então eu vou editar e colocar qual é a outra descrição. Então aqui editei e coloquei apenas um texto de exemplo de nova descrição no Instagram.com. E marquei aqui o perfil do Host2B. Você consegue clicar e marcar pessoas também. Porém com isso agora a gente já conseguiu editar a legenda corretamente. E para salvar basta vir no lado da direita, onde tem o ícone de certo, o ícone de ok. Basta clicar e ele vai salvar a sua edição. E agora a legenda já está editada com sucesso. Se você fez alguma outra edição, já vai atualizar corretamente aqui no Instagram. Então com isso agora você já conseguiu editar a legenda corretamente aqui no Instagram. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.